E olha, o ministro ainda disse em um evento do setor energético no Ceará que mesmo com a escassez hídrica no país, não vai faltar energia. O motivo, de acordo com Bento Albuquerque, é o investimento e o planejamento que está sendo feito nessa área. Apenas em 2021, a capacidade de geração de energia elétrica foi expandida em 13% e a transmissão cresceu 15%. Números que têm ajudado o país a enfrentar a atual escassez hídrica. A nossa matriz era limpa e renovável, como ainda é hoje e como continuará sendo. Mas se nós formos observar, em 2001, nós tínhamos quatro fontes de energia. Hoje nós temos nove fontes. Nos últimos 20 anos, o Brasil mais que dobrou a capacidade elétrica instalada. Saltou de 81 gigawatts de capacidade instalada em 2001 para 186 gigawatts em 2021. Naquela época, a matriz energética brasileira era formada por 85% de fontes hidráulicas. Hoje, essa dependência das usinas hidrelétricas está em 61%. E o país continua sendo líder em fontes renováveis, com 85% da matriz energética. Para o ministro de Minas e Energia, o constante avanço das tecnologias faz com que o planejamento de ações para o setor seja frequente e até antecipado. Isso está no nosso Plano Nacional de Energia 2050. Então, resgatamos esse plano e apresentamos ele no início de 2020. E agora ele será atualizado a cada cinco anos ou quando se fizer necessário. E agora ele será atualizado em 2019.